Transporte por aplicativo, seja o passageiro, seja o motorista, tem muita gente que não ganha cinco estrelas. A questão de ultrapassar o semáforo também já aconteceu, o que eu acho muito perigoso, muito mesmo. Já tive problema para aceitarem a corrida. Pessoal alcoolizado, né? O que é que ele já fez? Derrama bebida, toca o terror, quer que bote o som alto, quer que leve sim pessoas, não quer botar cinto de segurança e aí vai, né? Tem passageiro que quer beber dentro do carro, tem passageiro que quer fumar dentro do carro e aí você vai falar, ah, eu estou pagando a viagem. Quando a corrida termina em dor de cabeça, a responsabilidade é definida dentro de uma relação comercial entre motoristas, plataformas e passageiros, como explica este advogado. A relação trabalhista em si, no caso o motorista, o empregado, um CLT, no caso ele presta o serviço em nome da empresa, em nome, em estrito senso. Já o prestador de serviço, ele assume para si o ônus de prestar o serviço. A depender do ato do motorista, se ficar comprovado ali pela situação fática que é um ato propriamente do motorista, de fato não se responsabilizaria a plataforma, mas a depender também da situação fática, em determinados casos, há também a responsabilização da plataforma, há danos que sejam causados eventualmente ao motorista ou ao usuário da plataforma. As reclamações de passageiros e motoristas são proporcionais ao avanço no Brasil de um serviço que, segundo este professor da Universidade de Brasília, traz impactos que vão além da mobilidade urbana. Para o lado do motorista, importantíssimo, porque geralmente são pessoas que até têm boa formação ou por algum motivo estariam desempregadas. Então eles têm uma função social muito grande. E finalmente, em termos da mobilidade, contribui para a mobilidade que você tire uma quantidade enorme de automóveis. De acordo com o último levantamento do IBGE, quase 800 mil pessoas trabalhavam como motoristas de aplicativo no Brasil em 2022. Isso representa mais da metade do universo de trabalhadores por aplicativo no país, que também conta, por exemplo, com os entregadores de comida. O levantamento ainda mostrou que 97% dos motoristas eram dependentes do serviço. Essa maior relevância econômica e social do transporte por aplicativo se traduz também em mais julgamentos. Em recente decisão, aqui no Superior Tribunal de Justiça, foi definido que o motorista pode ser afastado pela plataforma se cometer falta grave, desde que depois ele possa realizar a defesa junto à empresa. No caso julgado, um condutor excluído do aplicativo teria encerrado corridas em locais totalmente diferentes daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativo. Na terceira turma do STJ, o motorista teve o recurso especial negado. Para a relatora ministra Nancy Andrigue, o ato cometido pelo condutor foi suficientemente grave, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não havendo assim impedimento para a imediata suspensão do perfil do motorista. Mas a relatora ressaltou que o posterior exercício do direito ao contraditório e ampla defesa deve ser oferecido nessas situações, evitando que a atividade profissional dos motoristas por aplicativo seja interrompida por uma decisão sumária, sem que tenham a chance de se defender ou mesmo saber do que estão sendo acusados. No caso analisado, a ministra observou que o condutor pôde, na medida do possível, exercer sua defesa, ainda que tenha obtido uma decisão desfavorável. A gente orienta sempre o trabalhador, ele ser o mais profissional possível, não cair na pilha de discutir com o passageiro. Outra questão que a gente orienta é ele sempre filmar a corrida dele. Existe um aplicativo que a maioria dos motoristas tem, que ele tanto grava áudio como vídeo de suas corridas. Isso vai ajudar muito o motorista na defesa dele. No Senado Federal, um projeto de lei pode tornar obrigatória a instalação de câmeras em veículos de transporte individual de passageiros por aplicativo. Um dos objetivos é coibir crimes, mas também pode servir para a plataforma avaliar eventuais conflitos durante as viagens. Essa ferramenta já é oferecida por alguns aplicativos e quem usa, aprova. Ah, eu acho segurança para eles e para a gente também, então eu super concordo, não vejo, não discordo deles usarem câmera. Então você é afavorável a isso? Estou, sim. Tem alguns que não ativou essa função, eu já ativei todas as viagens. A partir do momento que eu recebo, já está gravando até finalizar. Depois que finaliza, já fica aí nos 30 segundos gravando até o passageiro descer.